Os cabelos cacheados podem ser maravilhosos, mas ele tem um grande inimigo que é o famoso frizz. Aquele cabelo arrepiado que ninguém gosta, que literalmente pode deixar uma mulher de cabelo em pé. E nesse vídeo eu vou ensinar você a vencer ou pelo menos controlar esse cabelo frizzado que realmente incomoda muito. O frizz pode ser causado por vários fatores. Cabelos quebradiços, cabelos novos, cabelos ressecados, excesso de manipulação, de chapinha, de babyliss, uso inadequado de produtos. Então realmente vários fatores podem contribuir para você ter o cabelo frizzado. A hidratação é a chave poderosa para você realmente controlar esse cabelo. Então se você investe em uma boa máscara de nutrição, em um produto que tem um poder alto de nutrir, deixar o cabelo mais macio, mais molinho, consequentemente você devolve um pouco daquela umidade, o cabelo tem um pouco mais de peso e controla os frizz. A segunda dica é você evitar lavar o cabelo com muita frequência. Porque o cabelo cacheado ele precisa de nutrição e muitas vezes essa nutrição natural é a própria oleosidade do couro cabeludo. Então se você lava o seu cabelo com excesso, você sempre remove essa oleosidade e o seu cabelo fica seco. Então lave o cabelo de duas a no máximo três vezes por semana. Também existem os milagrosos produtos antifreeze, como os leave-ins, os óleos de tratamento, então os serums, produtos que você aplica no cabelo após a lavagem ou até mesmo com o cabelo seco. Então você sempre pega o produto, um óleo ou um serum, espalha nas mãos, começa a aplicação no meio e nas pontas e no finalzinho sem excesso, você só controla e põe um pouquinho na raiz. Então você não vai deixar o seu couro cabelo dulioso, mas ao mesmo tempo vai controlar aqueles cabelinhos que levantam. Secar os cabelos com difusor. O difusor realmente é uma ferramenta incrível para você secar o cabelo cacheado, principalmente nos dias de frio. Então o vento é um erro muito comum, as pessoas colocaram o secador ali e botaram aquele vento e levantam todos aqueles cabelinhos, ele fica muito mais frisado que o normal. Então o difusor é uma ferramenta incrível para você tirar a umidade do cabelo junto com o ativador de caixa ou um leave-in. Realmente você vai ter um cabelo muito mais definido e controlado. E a última dica dessa lista é na hora de você dormir, durante o sono. Então uma boa opção para quem tem cabelos cacheados ou crespos é investir ali num travesseiro de cetim ou seda, porque é um tecido que ele não dá tanto atrito no cabelo. Então durante a noite você acaba rolando, você acaba mexendo, né? Então com esse tecido, né? Ou cetim ou seda, você tem menos atrito nos cachos. Então você também vai evitar que eles levantem durante a noite. Agora que você aprendeu a controlar o frizz do seu cabelo, quem pede a sua ajuda sou eu. Não se esqueça de comentar no vídeo, curtir o canal, se inscrever, porque realmente a plataforma entende que o nosso vídeo foi bacana, te ajudou e vai mandar esse conteúdo para muito mais pessoas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.